Galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez. Ai, voltamos com o Pouco de Devador Fierce aqui, Raptor, jogando com o nosso Truta Sangue Bom. Ais aquisitos, tem muito, vai por mim, tem muito, muito... Tem muito tempo que eu não... Ai, caramba... Ai, caramba... Ai, caramba... Deixa isso aqui por enquanto. Pô, peguei Black Bean ali, meio que sem querer querendo, tá? Ok... Negócio... Cara, que belo exemplar de item. Na humilda mesmo, esse item aqui é muito bom. Eu deveria... Aqui eu tô brincando com o perigo, tá? Eu deveria urgentemente... Opa, cuidado... Eu deveria urgentemente, rapaziada... Boa, galera... E pegar aquele coração fantasma. E é isso que eu vou fazer. Como eu já sei que eu não vou levar mais dano, não porque eu queira, pelo menos, eu vou simplesmente pegar esse coração aqui e vou seguir o baile. Vamos nessa, caras. Três livrinhos, que é muito legal de se iniciar. Tô jogando no meu save secundário, obviamente, né? Não quero... Não quero perder aí o nosso streakzinho com o Lost. Tá bom? Cara, 2.95 damage. Ai, torci tanto por uma bateria, velho. Seria simplesmente wonderful, galera. Porra, seria bom pra caramba. Mas tudo certo. Tudo numa boa, tudo numa nice. Ó lá. PILA EXPERIMENTAL Não tem um bastante grande range em nada E perdi LUCK HOLY SHIT LUCK é interessante por 2 fatores Primeiro, impactando os tiros Relação com o LUCK E o segundo ponto É que ele simplesmente É que ele simplesmente Aumenta o DROP Para vocês Eu botei carga pra fazer a boa Qualquer coisa que me sair aqui vai ser muito bom, tá galera? Absolutamente qualquer coisa que me sair vai ser Wonderful HP Cara Sabe o que seria muito bom? Se eu conseguisse rolar mais uma vez a livraria, né? Seria bem legal Eu saio daqui com 3 Com 3 HP novamente Então praticamente não perdi O duro é que eu agora Ok O duro é que eu agora Tenho aí somente Dura que eu agora tenho somente a oportunidade De pacto com o anjo, né? Cara, não tem pacto aqui Tô bem louco, né tio? Passagem aqui Ali tinha um saco Eu quero dar uma olhada nesse saco, tá? Vamos ver qual é que é, galera Se sair uma bateria do saquinho aqui vai ser muito worth Cara, 3 bombas Não que seja ruim Não me entenda mal, cara Mas poderia ter sido bem melhor Legal Já tirei 6 livros da rotação O que foi wonderful demais Se tivesse faltando uma única carga Eu abrirei essa porta aqui tranquilamente Pra poder verificar Que não tem nenhum outro boneco Saiu dali com 3 HP O que é Um espetáculo Isso aí Let's bora, boys Interessante, né? Ah Nossa Mãos, bora Of pills Que horrorosa Olha o FUP Cara, não é péssimo, tá? Visto aí que eu vou fazer pacto com o Zemo Eu acho que o grande problema na realidade É só a questão do... Calma lá Beleza Ok Vá Tranquilo e sereno O grande problema aqui então na realidade é só a questão do... Leva dano ou não leva dano, né? Do posto eu vou procurar direto aqui O nosso boss, galera Vou nem explorar muito o andar, não Seria muito legal se eu chegasse lá com a carga, né? Ok E aqui eu vou chegar ao que é maravilhoso Wonderful Poderia ter tentado fazer diferente, né? Donatar alguns corações Mas eu tô bem Jingle Calma lá Opa, essa foi por perto, hein? Holy shit Tá dead pra caramba Tears Shot Speed Shot Speed ele não me alenga tanto por conta do roaming Tears Mas o Tears aqui ele foi simplesmente maravilhoso Cara, que item maravilhoso, velho Na humilda Pegar esse item aqui tão cedo dentro do jogo É uma das coisas mais sensacionais do universo Eu vou pegar o Gimp aqui também Acho que é uma ótima sacada E o que a gente vai fazer? Eu vou rolar o meu itemzão ali da sala dourada E vamos nessa, cara Ai, que delícia, mano Que run interessante de se ter Eu tenho um Sweet Surfering Que pode me dropar aí Algum tipo de Vamos lá Pode me dropar algum tipo de De benfeitoria O que vai ser muito bom Tô sendo ó Que bem que é rajada, hein? Vou usar Ai, caralho Acabou, tá? Acabou a grande brincadeira Filho da puta Fala madre, caras O que eu queria? Utilizar os corações vermelhos Para eu poder Perder ali alguma vida, né? Só que o jogo olhou para bem a carinha E disse Hoje não, Barça Hoje não E eu querendo dizer hoje sim Aí não rolou Tá bom Preciso de uma máquina de doar corações Ou de um HP extra Alguma coisa do gênero Vamos nessa Health, dá o maldito Tá bom Ao menos o próximo É garantido que seja Health Up Olha aqui Que vantagem Inner Eye Cara Eu gosto de Inner Eye Mas eu acho que vou fazer Uma build de Tears Dessa vez Look Up Era o Look Up? Ah, não era o Look Up Era mais Era o medinho mais caro, né? Tava sem Trinket Me veio um Move Speed ali Que já tá Orp demais Vou sair sem Chave ali, né? Filho da Puta Dinheirinho Bora Bomba por bomba Always Tô falando Tô falando Irmão Não precisa voltar com esses caras aqui não Let's go Money, 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 game Pô, podia fazer Divisa aqui com a loja, hein, velho Essa sala Agora que tem uma chance grande Oh Já não tem mais Cara, que sala escura Ai Sweet Suffering Boa, galera Enfim Caraca Demorou pra colocar uma chave aqui Eu posso ver sempre Ups Sempre Ups 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 Holy San Lissandra Não, não è Lissandra, né? cara dura que vai me mais um shot speed shot speed para a gente é rajada né olha o bonequinho lá das bolotinhas velho do League of Legends tá aí cara adoro Holy Heart tá adoro eu não sei necessariamente se esse foi o melhor momento de se pegar tá bom e da loja e a quantidade de dinheiro aqui quase que pornográfica a loja ela se torna extremamente importante E aí o Powerpill eu vou comprar porque eu tenho muita grana tá vamos lá o que que eu vou ter aqui desse lado e let's go de plópia o cara é um fodendo de um item maneiro né mas realmente eu não vou pegar não recentemente eu fiz uma run que eu peguei quad shot mas triple shot então dessa vez eu vou deixar quietinho e bora E aí 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 o Mooligan é muito bom para que esse cai maravilhoso tá ou pensa no item que foi extremamente bufado assim eu acho que tá funcionando super bem é o tal do crack the sky e aí e aí e aí o próximo andar pactuzão e aí e aí e aí a salinha interessante ali velho posso deixar para dar uma olhada nela no final da run no final da sala Pode ser uma excelente alternativa Vambora Ai, deu essa chave Cara, que afronta Meu Deus Drango, errei, motherfucker Aqui seria bom, hein, velho Eu pegaria a loja, pegaria a Ultra Battle Arena Seria realmente interessante Perf, cheers up Bom, parte positiva Eu tenho corações que me garantem um pacto Parte negativa Só posso levar dois hits aqui Não três, né, como... Só posso levar um hit, na verdade Meu Deus Ok, tudo bem Deixa aí Vem de D6 Holy crap Motherfucker Ai, como eu queria aquele temzão, velho Filho da pura Holy shit, boys Ok Olha lá, mais um cheers up Espetacular Cheers up Delícia, delícia, delícia Vambora Aquarius Tá Eu vou pegar o Aquarius Nós vamos rolar o itemzão lá do outro lado Bora Estou precisando de uma chave, galera Beleza Chave on fire E aí Vamos meter o louco aqui E o 100% O que vocês acham? Mais uma vez, tá? Levar dano pra mim é ruim Lógico que é Levar dano é sempre péssimo Só que... Ah, speed up Motherfucker Ok, no meu caso Devido às dadas condições Não é tão péssimo assim Eu estou aqui Ah, oi Ascensionem Pode ir Não está sem som nenhum Que droga Ah, motherfucker Bora daqui? Sala safada Não me droppou um centavo, caras? Vamos lá O que eu preciso aqui, tá? Da sala dourada Pelo menos Um coração fantasma Brincou em game Mas o senhor brincou Com os meus sentimentos Vambora Vai ter um Depect agora Me esperando ali? Meh Duralito Uh, boys Duality Holy shit Quem diria Caralho Duality é bom, hein, velho Let's go Tchau Would you be dead? O que eu preciso aqui? Tchau Bate 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 Mas confesso que foi no desespero total aqui, mas tudo bem, vambora. Por que eu fui ali primeiro? Porque eu quis garantir a minha vida, basicamente por isso. Não adianta eu ter a melhor estratégia do universo e eu vou estar morto, né? Então, vamos viver primeiro. Vamos lá. Eu preciso chegar com o descer cheio lá. E ali vai ser de suma importância que eu chegue com ele cheio, vocês vão entender. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o The Bible. Vou pegar. E agora eu saio voando, né? Legal. E aí eu não preciso mais me preocupar se eu tenho chave ou não. Beleza. Vou colocar aqui também no jump. Só que eu estou voando, né? Então o moleque fica meio louco. Really? That's it, boys. Achamos o que a gente estava procurando. Vou colocar nisso aqui. Vou colocar nisso aqui. Vou colocar nisso aqui. Vou colocar nisso aqui. O que eu vou usar? Whatever, na real. Eu disse bem como deveria ter rolado, né? E a gente sai com o D6 mais livre aberto, que já é uma delícia. Passagem. Bora, galera. Ai, ai. Qual que é a coisa que eu mais quero aqui agora? Carga. работar. Tipo. Arrançado. E aí eu vouBear. Poder. Perdoação. Vai? . . . Ah, emulacria, holy crap boys, mesa no item é que é trefe, ah, emulacria é muito bom, eu gosto, nossa, eu gosto demais, eu só achei ele foda, sabe, muito divertido, mas se a gente não ficar só na base do emulacria aí eternamente, eu vou passar. Fizemos uma run muito recente de emulacria, sacou? Vou pegar porque assim, vem o whatever, tá, bonecão, então tá tranquilo. Cara, se eu estivesse voando, eu te abriria com certeza. Meu dano ainda tá bem básico ainda, mas tamo tranquilo. Fechou, D6 carregadinho, do jeitinho que a gente gosta. Golito. Serpent Kiss. Ai cara, mas que itenzinhos, meio que é trefe, galera, caracas. Serpent Kiss já foi muito bom, hoje em dia, é, o item ele deu uma perdida boa. Faltou a chave, faltou a chave, jogo. Fala, tá vazio ali? Sei lá. Mas um coração... Me veio ali um familiarzinho ou eu tô louco? Ou veio do livro? Sei lá. Vambora. Qualquer coisa da atitude. R$0.09, vamos lá. Por 3 centavos eu sou obrigado, galera Bora Mais uma carga aqui ao boss Vamos lá Ai, que nervoso Vamos lá Vamos pegar os itens Ah, que desgosto O que? Na humilde, game, que você me fez essa brincanagem Me deu um tir de lei ali onde eu não consigo pegar Tá de sacanagem, né, velho? Onde eu vou conseguir mais dinheiro nesse andar? Minhado de mão de heart, que não é ruim, mas por enquanto não me ajuda Passagem Tem o baúzinho dourado, mas eu não acho que vai resolver, mas eu vou arriscar 11 centavos? Ok, ok, ok 11 centavos 11 centavos Olha o que que eu vou ter que fazer, cara Jurei que eu teria aqui a chance Well, 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 boys Tá vindo? Most perfume tá 100% Mas depois é um baúzinho, né? Tá bom Eu vou dar uma... Ai, mano Que difícil Eu vou dar mais uma observada na loja Roda da fortuna Hum Interessante Tem ali um familiar que tá atirando exatamente como eu Melhor do que isso não daria pra ficar Coraçãozinho fantasma Tá Lutei tanto atrás ali do centavinho, né? E aí eu simplesmente fui lá e ignorei 100% a possibilidade Hum E agora, José? E agora, José? Mais um baúzinho Provavelmente vai me sair um centavo Eu vou de Will of... Eu vou de Mons Perfum Aumentar ainda mais o Tears Sim Ainda me veio com o Luck Oxe Bora Necropolis Necropolis Tá mó zarona você, hein, velho Fala sério Tá bom Boa carta Ponto 50 Tears Cara, Tears ele tá simplesmente brutal O que a gente tá defendo aqui Evidentemente é a questão do damage, né? A carta ela já sufre Mas ainda assim a gente tá bem... Bem fraquinho Vambora O que? Não sei nem do que que eu tô me dando Tendo bem sincero com vocês Não entendi nem do que que aconteceu Não entendi nem do que eu tô me dando Não entendi nem do que eu tô me dando E está Vambora Três bosses eu acho que tá de excelente tamanho Vambora Que andar difícil Cara, eu tô bem sem vida, né? Ajada Vambora Cara, dura que eu virei uma super mais arraigadora, né? Tirinho. Tranquilinho, fraquinho e paz. Só que ainda assim, muito volúmico é muito legal. Rudeu. Cara. É quem me obriga a ser super ágil, né, velho? Leão Party? Pissão de bateria aqui, sala dourada, enquanto não me apareceu. O Golden Ticket ali foi um... Confesso que foi um ato de esperança. Nossa, Ares eu acho péssimo. E o que eu vou fazer aqui agora, tá, rapaziada? Eu vou fazer o que eu preciso fazer Eu vou direto no boss Eu não vou me alongar muito mais aqui, não Há 90% de chance da gente conseguir fazer a boa Eu vou, evidentemente, no anjo, né? Porque eu já não tenho mais HP pra poder fazer a festa Preciso fugir de itens que me dê HP up Vamos lá Vou subir Cara, vamos lá, vou pôr tudo em jogo aqui Tá bom Tá muito bom Tá bom demais Vambora, galera Excelente Excelente, boys Vamos lá Inimigo de seguimento com tiros que penetram Não tem o que fazer, né, velho? Elas simplesmente derretem Esse é muito legal Petrify poop Agora Intimamente a gente quer um Uma chavinha Claro Mas ou tanto faz Andar super rápido Meu Deus Deixa o HP Ai Deus Vamos lá Quero esse aqui, tá, jogo? Se você não levar Me levar a mal Beleza O HP aqui Por enquanto eu vou deixar Tô pensando Ainda bem que eu não me arrisquei com a chave, né? Galera Eu acho que na realidade É isso aí Eu não vou descer com o HP Mas That's it Tudo bem Seria muito bom Limpar algumas salas, né? Conseguir acumular A quantidade boa E de HP E tal Ai, jogo Tá vendo, irmão O jogo me deu uma super pilha de chave Jogou Super em cima Se por acaso Me sair O caminho correto aqui Vai ser bom Se me sair chaves também Vai ser uma boa Ai Quase que eu fiz Merda Quase que eu fiz Não, né? Fiz Vamos lá O Devil Ainda vai me ajudar muito Rolito Genesis Ah, cara Eu tô bem satisfeito com a minha build, tá? Pra ser sincero Dessa vez eu não vou embora rápido Eu vou dar uma limpada no andar Quero, obviamente, usufruir ali das benefícios, né? Dos nossos itens Let's go Cara, nosso dano tá muito mecatrafe, velho Poderia tá bem melhor 12 de damage Mas lembrando aí Que foi por conta do Da sopa, né? Por enquanto Eu posso ir pegando os HPzinhos fantasmas Posso também levar alguns damage Sem estresse, tá? Boa Primeira chave Preciso de pelo menos 4 Pra eu seguir tranquilo Pro próximo andar Eu não fico dependendo do andar, sabe? D6 carregado Eu acho Só acho Que ainda dá tempo De carregar mais um D6, galera Ele é muito bom Pão, pão Chante de passagem Bom chance de passagem Não sei o quanto que vai impactar Sim Impactou O que é muito bom Galera Então esse andar aqui Ele deu o que tinha que dar Vamos subir E sentar A lenha O Earth Pra caralho Bora Mais uma vez Quanto mais criações fantasmas Melhor Eu já peguei o melhor familiar Que eu poderia pegar lá Com o Cambium Conception, né? Tô bem de boa Mais uma chave O Earth Ai Que delícia De metralhadora, velho Mais um coraçãozinho Beleza Dá pra fazer a festa ainda Dá pra brincar com os corações, tá? Como eu falei Eu acho que já não tem necessidade Como a gente já pegou o melhor item Dava pra pegar Tá de boa Entrar aqui só pra ver Qual é que é Boa Cara, dá vontade de pegar, né? Mas eu vou rolar Mais ou menos Poderia ter vindo bem melhor Cara, aumentou meu range Não aumentou o Tears Bom, mas Mas 7.50 Definitivamente é um Tears Maravilhoso, né? Tem muito mais ponto de correr Cara, é muito doido Porque a minha água Tá indo pra cima Do espertão Ai, Isaaczinho do céu Vou te contar um segredo, irmão Easy 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 Limon Squeeze Ah, vou rolar Ainda é muito fraco, tá? Vamos Tentar pegar Alguma coisa Que seja mais promissora Meu dano ainda Tá em 5, né? Mas como eu falei São tantos multiplicadores Aqui diferentes São duas vezes 7.5 Do meu Tears Ali Então A gente tá super bem A velocidade do tiro Aqui tá me carregando Muito bem Que bom Um Spear Acho que não peguei Nem o Move Speed Até agora também, né? Interessante Paper Lock Technology 2 Aqui eu vou virar o Beelzebul As músicas passam a gostar de mim Eu gosto demais de Technology, hein? Mas o 2, cara O 2 eu acho que eu vou deixar pra lá Essa é a grande verdade Se fosse 1 eu pegaria Tanto faz aqui Mas hoje em dia É bem tranquilo, tá? Não tem muito mais segredo, não O cara vai ficando teleguiado Prolito Cara, eu vou pegar Porque eu vou cair por uns 3 de tears Isso aí E aí não dá outra Pig Bank Que é o porquinho Pig Bank Banco porco 9 lives Se eu tivesse escolhido o certo lá atrás Mas não tinha como saber, né? Se bem que eu já tenho moscas também Também Bora Tanto de ver o Beelzebul As moscas simplesmente já não me fazem mais estrago Aqui evidentemente é um wrong way, né? Então vamos lá dar uma olhada Vai que sai um baúzão diferenciado aqui Ah, move speed Volta pra mim, cara Ok Pô, tem um pouco a chave, né? Fazer uma festa Gosto Eu vou pegar só pelo roleplay, vai O que é o melhor, cara? 7 de... What? 7 de tears e 5 de dano Ou 19 de dano e 3 de tears Sei lá Matemáticos, calculem aí Deixa o like e me conta Beleza, galera? Grande abraço